Hoje a gente vai fazer um objeto que pode botar até dois salários mínimos no seu bolso todo mês de renda extra. E isso se você vender só uma peça dessa por dia. Eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom, para esse projeto eu vou usar uma tábua de pinos com 30 cm de largura e eu vou usar 50 cm dela. E você, quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com marcenaria? Então clica no primeiro link que está na descrição e conheça o Viver de Marcenaria, o meu mais novo treinamento. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo de marcação e corte que eu fiz para tirar o pedaço maior. Só que agora eu vou tirar uma peça com 33 cm e duas peças com 8 cm. Bom, então minhas peças já estão cortadas. E a gente vai começar a trabalhar em cima dessa peça menor. Vou deixar essas duas aqui de lado. Eu vou começar a fazer algumas marcações aqui, porque eu vou ter vários furos aqui nessa peça. Então, vamos lá. Bom, então agora eu vou trocar a fresa de 12mm pela fresa de 6mm e eu vou trocar esse acessório daqui por esse acessório daqui, para fazer um furo circular. A gente tem que chegar em 20mm para conseguir fazer o furo total, como a gente fez aqui. Eu vou adiantar esses furos daqui. Bom, eu vou usar uma broca fosta de 25mm, como eu já disse. Certinho, depois eu vou tirar só esse bico daqui. Bom, então está tudo pronto para fazer o último círculo, o círculo maior. Bom, o próximo passo é tirar esse cantinho aqui, dessa união dos dois círculos que eu dei. Se esses furos fossem mais afastados, eu ia conectar eles fazendo dois cortes com a serra tico-tico. Eu uso muito essa técnica, inclusive eu poderia ter feito isso aqui, só que com a tupia ficou mais retinha. Agora é só pegar um macete e vir aqui com o formão, se apoia bem no traço. E eu sempre posso completar isso aqui com uma lima. Essa aqui é a frente, a parte de cima do meu projeto, então eu estou sempre empurrando para lá. Bom, eu também cortei essas duas pecinhas aqui, agora eu vou fixar elas. Elas têm 50x40mm. Eu vou fixar elas em formato de L assim, ó. Então eu vou começar com uma broca 8, fazendo um rebaixo aqui de cerca de 7mm. Agora eu vou furar com uma broca de 4mm, para passar um parafuso desse que tem 3,5mm. Agora um pouquinho de cola aqui. E agora é só fixar sem a necessidade de pré-furo, porque meu parafuso não é muito grande, nem muito grosso. E eu estou tratando com pinos, que é uma madeira com baixa densidade. Depois eu vou botar uma cavilha aqui para tampar esse buraco. Agora a gente vai começar a fazer a fixação das peças. Eu vou marcar e eu vou furar tudo para depois fixar. E vai ser da seguinte forma, eu vou encostar as minhas laterais aqui, ó. E vou marcar aqui na parte de cima mesmo, tá? Isso vai servir para quê? Eu vou fazer 3 furos em cada uma das laterais. Tem uma outra marcação que a gente precisa fazer. Esse Lzinho que eu acabei de fazer, ele vai aqui por baixo, ó. Antes de montar, eu vou arredondar aqui vários cantos das minhas peças. Bom, então é o seguinte, eu mantive aqui a base daquele gig de corte circular e eu só tirei aqui o carrinho. Além disso, eu botei uma fresa de bolear, ou seja, essas fresas de arredondar canto. O menor tamanho que eu tinha, para eu arredondar o mínimo possível. Bom, e por que eu estou mantendo a tupia aqui nessa base? Porque eu vou usar ela para inverter a minha tupia. E essa base é a coisa mais simples de fazer do mundo. É só você pegar um pedaço de madeira que não seja muito grosso, fazer as marcações dos furos da tupia usando aqui aquela parte que sai dela. Então aqui tem os furos, você marca, faz a furação e fixa num pedaço de madeira. E aí você tem a tupia assim livre para você trabalhar em cima dela. Agora eu vou começar a fazer as furações para encaixar as peças, né? Então eu vou fazer vários rebaixos com uma broca 8. Alguns para fazer fixação só com uma cavilha e outros para fazer o rebaixo para a cabeça do parafuso e depois para encaixar a cavilha. E para terminar eu vou fazer um furo com uma broca de 4 milímetros. Última etapa antes da montagem, vou fazer um lixamento aqui em todas as peças com a lixa 120. Bom, chegou a hora de fazer a fixação das peças. Aqui eu vou usar parafuso para fazer a fixação e cavilha para fazer o acabamento. Agora é só encaixar as travessas e fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Cola, cavilha. Agora eu encaixo essas laterais aqui na cavilha primeiro e agora sim eu posso fazer a fixação. Bom, para finalizar eu vou cobrir aqui esses buraquinhos com pedaços de cavilha. Falta esse último suporte aqui, ó. Bom, é só entrar com a cavilha. Depois vir aqui com o nosso Lzinho. Bom, agora a colagem já está seca, as cavilhas também, eu já posso cortar esse excesso e fazer o acabamento. Agora eu vou pegar um pedacinho de lixo de 50 com apoiozinho de madeira e vou lixar esse excesso aqui, ó. Você pode lixar com uma lixadeira também, se você tiver uma lixadeira orbital não tem problema, tá? Mas eu prefiro fazer assim para depois dar um acabamento com a orbital. Agora o seguinte, com uma lixa 120, eu vou abraçar aqui um pedaço de madeira. O projeto está quase pronto, só falta dar aquele acabamento e eu vou usar a seladora. Eu vou dar pelo menos duas demãos de seladora. Que tal aumentar os seus ganhos em pelo menos dois mil reais fazendo uma arcenaria? Quer aprender? Então clica no link que está na descrição e conheça o meu mais novo treinamento. Onde há na na frente? Eu vou pegar ojuk em etcetera. Onde o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma